A partir de agora, a população já pode ser imunizada com a primeira vacina produzida totalmente aqui no Brasil pela Fiocruz. Nesta terça, uma cerimônia no Ministério da Saúde marcou a primeira vacinação com um imunizante 100% nacional. A produção nacional se tornou possível por causa de um acordo de transferência de tecnologia firmado entre o governo brasileiro e o laboratório britânico AstraZeneca em junho de 2021. A partir do conhecimento repassado ao Brasil, a Fiocruz se tornou capaz de produzir um insumo farmacêutico ativo, o IFA. Isso representa uma aposta no fortalecimento do complexo econômico e industrial da saúde, que é indissociável para um país que há 30 anos apostou em construir o maior sistema de acesso universal, igualitário e gratuito do mundo para um país com mais de 210 milhões de brasileiros. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o registro do imunizante em janeiro deste ano. Para isto, comparou as vacinas nacionais com as produzidas em outros países e confirmou que elas possuem a mesma eficácia, segurança e qualidade. A Fiocruz disponibiliza à sociedade brasileira, através do Ministério da Saúde, as primeiras doses da vacina 100% nacional para a Covid-19. O contrato celebrado entre Fiocruz e Ministério da Saúde prevê a entrega de 120 milhões de doses de vacinas da AstraZeneca até junho deste ano. São 60 milhões produzidas totalmente no Brasil e outras 60 milhões produzidas com matéria-prima importada. Ao final da cerimônia, o ministro da Saúde vacinou seis brasileiros com a vacina 100% produzida no Brasil.